Oi, eu sou a Cata. Oi, eu sou a Lili e nós somos do Vício de Menina. Hoje vamos mostrar pra vocês swats dos batons meio vermelho, essa hashtag especial que a Natura sempre lança, meu vermelho, com batons lindíssimos. Da Natura Aquarela, que veio assim, com tudo. Então, nós decidimos também fazer swats juntas, né? Pra mostrar cada tom de pele, que são mais morena, mais branquinhas, pra vocês verem a tonalidade diferente que dá, né, o batom conforme a pele. Uhum, conforme o fundo, assim, até a cor da minha boca, a cor da boca da Lili é diferente. Então fica realmente, mesmo sendo vermelho, fica um bom. Que é diferente. E aí vocês vão ver agora. E aí uma novidade muito legal, é esse duo de lápis, boca e olhos. Então, tanto vermelho quanto preto, você pode usar na boca ou nos olhos. Olha que legal, porque a Natura Fácea tem o batom preto, né? E aí, de repente, você pode contornar e também usar nos olhos. Sombra vermelha tá muito em alta. Você já faz o fundo como um primer, né? Pra segurar mais. E aí, gente, na boca, contornar, também colocar de fundo. O legal de fazer o preenchimento nos lábios com batom vermelho, ou se você for usar um preto ou aqueles mais escuros, é que ele vai ajudar seu batom a durar mais tempo. Isso, vai. Então, você vai passar mais horinhas com o seu batom nos lápis. Nós vamos deixar o link do Espaço da Natura aqui embaixo, pra vocês vão poder conferir as promoções. E já algum pão especial pra vocês também, pra comprar no nosso espaço. É o pão exclusivo. E o legal é que o online sempre tem promoção de alguma coisa. Então, você super economiza. Até se você for numa revendedora, aquelas lojinhas, às vezes nem tem a promoção que tá rolando no site. Mesmo com frete, acaba tendo uma baita economia. O que eu vou falar pra vocês é o vermelho 103, que é o Color Sheer. Ele é um mais, assim, com brilho, né? Aquele efeito mais diferente. Eu achei que em mim, ele ficou mais vibrante, mais alegre, talvez, o nome, né? E na casa ele já deu uma apagadinha, mas não deixou de ser um vermelho vivo, né? Um vermelho vibrante. Fica bem vivo e até por ele ser mais molhadinho, eu acho, né? Também uma dica, dá pra você trabalhar em camadas. Se você quiser passar só uma, fica bem discreto. Vai passando mais e aí vem mais uma cor. Mas chegou no ponto, né? Tanto, tantas camadas que ainda ficou diferente entre a minha pele e a da Aline. Mas eu amei também essa cobertura. Eu acho que essa parte de brilho, pra quem tem os lábios mais finos, como o meu, dá uma aumentada, assim, sabe? Então deixa mais... E por ele não ser um batom seco, ele transfere um pouco, tá? E o Hydra 170, é um vermelho bem clássico. Acho lindo também esse tom. E o Hydra, ele é aquele tipo de batom que, como o nome diz, né? Mais hidratante, não é? Um mate. Então, se você não gosta tanto de usar um batom seco, vai no Hydra. Ele cobre muito bem. O acabamento também ficou perfeito. Eu gosto dos batons do Hydra, que meus lábios são muito secos. Então, qualquer coisinha já empelota, sabe? E no Hydra, não. Ele já vai hidratando conforme dá a cor e deixa tudo muito mais bonito. Aproveitando, se você é nova por aqui, se inscreve no canal. Tem muita coisa legal vindo por aí. E ativa o sininho de notificações pra você receber no seu celular quando tem vídeo novo. Vou deixar também aqui uma playlist com vários vídeos de suaves e resenhas de produtos da Matura e outros produtos de beleza também. Vocês conferirem. E já aproveitando os recadinhos, deixa aqui nos comentários qual o meu vermelho favorito. No meu caso não, né? No seu. Afinal, a gente fala também qual que é o favorito das duas, né? Agora, o vinho 530. Na bala, eu achei que ele era bem escurão, sabe? É, ele parece fortão, assim. Quase preto. Ele é um batom mais vinil, né? Um color vinil, que dá esse efeito que tá super em alta agora, né, Cata? O batom vinil, ele parece que você passa um gloss por cima, sabe? E o brilho, ele fica assim, mais evidente. E esse tipo de batom, essa cor, esse tom, eu acho que fica muito lindo. Fica como mulherão. Fica maravilhoso em todos os tipos de pele, vocês viram aí, né? Minha cor, na aline. Mas, gente, uma negra com esse batom, fica maravilhoso. De Mônica! Ai, uma novidade incrível que a Natura trouxe é o batom multicolor, do vermelho. Então, tem o vermelho mais escuro, que é mate, e o vermelho mais claro, que é hidra. E aí, como que você pode usar? Do jeito que você bem entender, querida. Olha só que bacana. É um living pra tudo. Livre. Você pode fazer aquele estilo de sombra, ele é bem dividido, como vocês podem ver aí. Eu passando, eu achei que ele se misturou. Mesmo assim, você tá passando ali, mesmo retinho, ele acabou se misturando. Então, eu acabei passando uma camada mais de escuro pra fazer a sombra. Mas, você pode misturar os dois tons, e aí já, com o batom, né? Uma cor totalmente nova. Você pode passar só escuro, pode passar só o mais claro. Você joga. Quando eu passei, eu passei com a boca um pouco mais fechada. E aí, ele fez o degradê bem bonitinho. Só que, quando faz assim, deu pra ver tudo a... como chama isso? Ah, os risquinhos da boca, né? Os risquinhos da boca. E aí, eu passei uma segunda camada com a boca um pouco mais aberta. Então, ele misturou um pouquinho mais. Se eu passasse uma camada só, o degradê tava mais visível. Então, eu tentei voltar, passar um pouco mais do vermelho dentro. Isso. Pra realçar um pouco mais, que aí, lábios finos, o claro, por dentro, vai dar aquela sensação de maior. Mas, eu achei maravilhosa essa proposta da Natura, de trazer dois tons, assim, numa bala só. Que aí, fica aquele produtinho, dá pra você levar só ele, fazer várias combinações. É, pra viajar é incrível. Você pode usar um mais vinho, um mais vermelho, um mais claro, ou os dois misturados e brincar. Pode passar de sombra também. Eu já fiz isso, não vai usar na minha cara. Já fiz isso, gente. Você põe assim na mão, ó, dá umas batidinhas e usa de sombra. E o mais legal, ou não, né, porque os batons estão lindos, é o lançamento da Necessaire, gente. Ai, que linda. Você viu a minha Necessaire? Que linda. Essa aqui. Deixa eu terminar de falar, depois a gente fala sobre... Aí, olha. Ó o acabamento. Todo reforçado, forrado, bonitinho dentro. E nesse formato mais durinho, que também não ocupa tanto espaço, tá vendo? Pode usar de gordinho. Pode usar de carteira. De carteira. Faz um barra de cinto. Pochete. Verdade? Dá pra vocês... Não sei se dá pra usar de cinto, não, tá? Faz uns trucão aí, ó. A Necessaire vai ficar comigo, porque eu não quero ninguém estragando no cinto, tá? E aí tem também no site, no link aqui embaixo, tá? Venda pra todo mundo. Eu sei que vocês sempre pedem quando a gente mostra a Necessaire, quando a gente serve para esse kit. E nem sempre tá disponível. E essa aqui tá. Então aproveitem. E o meu preferido, vocês devem ter percebido que eu falei assim, bem empolgada, é do Mute. São duas cores e uma bala só. Amei essa proposta. Eu fico entre os dois, na verdade, que eu achei bem incrível a proposta dele, de inovar, assim, de ter vários tons. Mas eu gosto muito desse tom vermelho bem vibrante, que é o primeiro que a gente mostrou, que é o vermelho 103, que eu gosto dele, mas bem forte. Eu gosto muito mais de tom vermelho assim, do que puxado pro vinho. Ah, esse é o Sheer? É, né? É. Que é mais molhadinha. E tu, meninas? Um beijo. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau. Até. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti